Bom, olá amigos do blog, você aqui também do YouTube, um abraço, sou o Danilo Nonato aqui de Ouro Preto, Minas Gerais, no Brasil. Bom, a gente já tem um tempo que a gente não estava ouvindo ondas curtas devido ao trabalho, inúmeras atividades profissionais e também pessoais, então agora início de ano, mês de janeiro, a gente está com um pouquinho mais de tempo e eu vou passar o mês de janeiro fazendo algumas escutas e mostrando para vocês aqui no blog, tá legal? Hoje é domingo, dia 3 de janeiro de 2016, agora são 18 horas UTC, 16 horas hora de Brasília e eu estou aqui em Ouro Preto, esse é o local agradável onde faço as minhas escutas, ali tem uma capela e aqui toda essa região. é uma região quase que rural, bem afastada do grande centro da cidade de Ouro Preto, apesar de ser uma cidade pequena, mas tem um centro tumultuado, muito complicado e eu venho para cá para ouvir rádio. Vamos falar de rádio então, eu estou ouvindo a rádio All India Radio, transmitindo aqui em 13.695, chegando com excelente qualidade, eu estou com o Texa PL600 e o bacana é que é só rádio e antena, tá? Não estou usando nenhuma outra antena, essa emissora que tem uma qualidade excelente, vamos lá. ...figa-head in the anti-government protest that erupted in the wake of the Arab Spring, Apto's arrest in 2012. Vietnam has accused China of violating its sovereignty by landing a plane on an artificial island. It has built in a contested part of the South China Sea. The Vietnamese foreign ministry said the airfield was built illegally on a part of the Spratly Well, eu aguardei o fim do noticiário e agora a gente volta aqui a mostrar um pouco de música da All India Radio. Esse é o PL600, ele tem SSB e o diferencial dele com o PL660 é porque ele não tem a banda aérea, tá bom? Mas é um excelente receptor. Atscreva-se Bom, eu vou encerrar Observe ali E vem uma Forte tempestade E a gente encerra aqui É o som da All India Radio Aliás, essa escuta aqui Eu vou solicitar um QSL da emissora Um abraço a todos Danilo Nonato de Ouro Preto Minas Gerais Minas Gerais